Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. O Grupo Amigos do Bem promove neste domingo, dia 26 de março, o Brechocão. Estarão à venda peças de roupas com valores entre R$ 1 e R$ 2. O Brechó acontece na Praça Rui Barbosa, no antigo laguinho na área central da praça, entre as 3 e 19 horas da tarde. Todo o valor arrecadado com o Brechó será revertido para animais carentes ou em situação de risco. Participe e ajude o Grupo Amigos do Bem a cuidar dos animais que estão abandonados pela cidade. Participe e ajude o Grupo Amigos do Bem a cuidar dos animais que estão abandonados pela cidade.